E mais uma vez o nosso muito obrigada a você de casa que ajudou, que colaborou com essa campanha, com essa verdadeira corrente do bem. E muitas entidades já receberam ontem mesmo as doações arrecadadas no Dia da Bondade. Ainda durante a manhã, nós mostramos ao vivo a entrega na APAI e ontem à tarde foi a vez da Cáritas. Dois veículos da Defesa Civil foram carregados, o destino Cáritas. Na entidade, o trabalho para descarregar e organizar. Cerca de duas mil peças de roupas vieram para cá. Esse montão de roupas já foi organizado por aqui e vai beneficiar muitas famílias que são atendidas pela Cáritas aqui em Cascavel. Vou conversar agora com o Valdecir Santana, ele que é assistente social aqui na Cáritas. Vocês esperavam tudo isso de doação? Tanta solidariedade assim? Surpreendeu bastante, né? Surpreendeu. É isso daqui para nós. É uma bênção. E uma bênção também para as famílias que são atendidas aqui na Cáritas. São em torno de 30 famílias que nós atendemos por dia. Entre essas, a maioria são migrantes vindo da Venezuela e os venezuelanos sentem muito frio porque lá em Roraima e na Venezuela o clima lá é muito quente, 40, 45 graus. Então, agora com esse frio aqui em Cascavel, muitas pessoas estão procurando a entidade e essas roupas vão servir muito bem para essas famílias que nos procuram. O momento é de agradecer quem ajudou no Dia da Bondade, né? Exatamente. A palavra é gratidão e pedir que o nosso Deus amado, misericordioso, abençoe todas as famílias que nesse dia abriram o coração para a solidariedade.